Como Bira morreu Bira foi um baixista brasileiro, que atuou não somente como músico, mas também na televisão. Sua imagem ficou conhecida em todo o Brasil, ao integrar o cesteto do Jô, no programa do apresentador Jô Soares, onde sua risada contagiante o imortalizou. O Birajara Penacho dos Reis, conhecido carinhosamente como Bira, nasceu em 5 de setembro de 1934, na cidade de Salvador, Bahia. Bira nasceu numa família que acreditava na educação como ferramenta para crescer na vida. Desde novo, Bira sempre demonstrou ser uma criança bastante inteligente, o que fez crescer em sua família o desejo que ele viesse a se tornar médico no futuro. Durante toda a sua infância e adolescência, Bira sempre foi bem-quisto em seu bairro, e seu jeito despreocupado era um chamariz para fazer amizades. Em 1951, ainda um adolescente, Bira começou a dar seus primeiros passos como músico, quando ao cursar o primeiro científico, fez amizade com outros jovens que estavam prestes a formar um grupo musical. Bira não tinha muita experiência com música, mas já demonstrava algum conhecimento musical nos estilos jazz e blues. Sem experiência prática, ele se tornou o ritmista do grupo Quinteto Melódico Itapuã. Assim que Bira terminou o científico, ele entrou para a Universidade Federal da Bahia, com o objetivo de realizar o sonho de sua família, de vê-lo se tornar um médico. Porém, logo que ele viu sua primeira autópsia, percebeu que não havia nascido para medicina. Foi frequentando a Universidade da Bahia, que Bira pôde conhecer outros jovens artistas, que no futuro iriam deslanchar no cenário nacional, como Tom Zé. Já sem nenhum interesse em medicina, ele começou a passar seu tempo nos ambientes de músicas da Universidade. Embora sua experiência musical fosse como percussionista, ele acabou chamando a atenção por sua voz. De alguma forma, foi espalhado nos corredores da Universidade, que ele gostava de cantar, e o jovem foi convidado para fazer um teste como cantor, num dos grupos de coral da Universidade. Assim que foi escolhido como tenor do grupo, Bira já foi realizar uma expedição para os Estados Unidos, frustrando seus planos de iniciar seus estudos como músico na universidade. Sua entrada no grupo impossibilitou que ele estudasse música, e com o tempo ele foi cantando e tocando na Noite de Salvador, período esse que ele começou a aprender contrabaixo. Em 1959, Bira já era conhecido na Noite de Salvador, principalmente por tocar Bossa Nova, um estilo musical novo para a época, e que o possibilitava demonstrar seu talento no contrabaixo. Nesse ano, ele chegou a tocar junto de Gilberto Gil e Caetano Veloso no primeiro festival de Bossa Nova da Bahia. Na década de 60, Bira resolve migrar para São Paulo, atrás de melhores oportunidades. Ao chegar em São Paulo, ele começou a fazer amizades com os músicos locais, que o indicaram para fazer um teste como contrabaixista no programa do Chacrinha. Mesmo sem ter um instrumento, ele foi fazer o teste com um contrabaixo emprestado, conseguindo passar e se tornando parte integrante da banda do programa. Ele ficou pouco tempo junto de Chacrinha, que mudou o local de realização de seu programa para o Rio de Janeiro, e o baixista foi desligado da banda. Ele não ficou muito tempo sem trabalho, e pouco tempo depois já estava trabalhando junto de Silvio Santos. Bira atuava como baixista, nos programas de Silvio, e seu vínculo empregatício era fixo com a emissora SBT. Embora trabalhasse em vários programas de sucesso do SBT, Bira não era conhecido pelo grande público, porém, as coisas começaram a mudar quando ele foi indicado para trabalhar no Quinteto do Jô. O Quinteto do Jô era a banda que acompanhava o apresentador Jô Soares em seus programas de televisão, como o Jô Soares 11 e Meia e o Programa do Jô. O Quinteto do Jô desempenhava um papel fundamental na dinâmica do programa. Suas músicas criavam um ambiente acolhedor e divertido, que facilitava a interação entre o apresentador e os convidados. Além disso, a banda era uma espécie de personagem do programa, com cada músico possuindo uma personalidade marcante e interagindo com o Jô Soares e os convidados de maneira espontânea e engraçada. Foi fazendo parte do Quinteto, que Bira se tornou conhecido em todo o Brasil. Ao fazer parte do grupo, Bira não era somente um músico, mas se tornou uma espécie de apoio do apresentador. O baixista se destacava por suas gargalhadas que geravam descontração e leveza para o programa. A importância de Bira e dos outros integrantes da banda era tão grande para o programa, que em 2000, quando Jô Soares volta para a Rede Globo, todo o grupo vai junto com ele. Bira permaneceu ao lado do apresentador por mais de 20 anos e criou um laço de amizade e confiança com Jô, que o via não como um funcionário, mas como um verdadeiro amigo. Em 2016, Jô teve seu contrato encerrado com a Rede Globo e junto com ele também se encerrou a trajetória de Bira na televisão. A saída de Bira do programa foi um momento muito triste para a sua vida. Foi através do programa que ele conseguiu dar uma vida confortável para sua mulher e seus quatro filhos. Após o fim do programa, Bira, que já estava com mais de 80 anos de idade, criou o Bira Bossa Jazz, onde fazia pequenos shows de música por todo o Brasil. Mesmo com a idade avançada, ele não queria ficar parado e ainda se sentia disposto para atuar como músico. Ele estava casado há mais de 40 anos com Alzine, e apesar de seus quatro filhos já fossem adultos, Bira ainda se sentia responsável financeiramente pela família. Nos seus últimos anos, Bira já vinha sofrendo com graves problemas de saúde, como um câncer de próstata, que ele mantinha escondido de todos, inclusive de sua família. Apesar do câncer, ele tentava aparentar estar saudável, porém com o tempo a doença foi desgastando seu corpo. Ele estava morando junto de sua mulher em São Paulo, quando acabou sofrendo um AVC, no dia 20 de dezembro de 2019, e precisou ser internado às pressas no Hospital Sancta Maggiore, na Moca. Como seu corpo já estava debilitado, sua recuperação seria algo muito difícil, e se sobrevivesse as sequelas seriam inevitáveis. Dois dias após dar entrada no hospital, Bira não resistiu e acabou falecendo. Bira faleceu no dia 22 de dezembro de 2019, em decorrência de um derrame cerebral. Ele estava com 85 anos. O corpo do baixista foi velado na funerária do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Seu velório aconteceu de forma simples e contou com a presença de amigos e familiares. Seus ex-companheiros de cesteto Chiquinho e Derico compareceram para dar o último adeus, já Jô Soares não pôde comparecer devido a problemas de saúde. O corpo de Bira foi cremado no cemitério da Vila Alpina, na zona leste da capital paulista. O legado de Bira vai além de suas performances memoráveis. Ele é lembrado como um ser humano extraordinário, amado e respeitado por colegas e admiradores. Bira será sempre lembrado por sua generosidade, bondade e o modo como valorizava as relações humanas. Sua gargalhada, que tantas vezes ecoou pelos estúdios de TV, é um símbolo de alegria e positividade que permanece vivo na memória do público. E foi assim que Bira morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!